Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo aí, tudo jóia com vocês, tudo beleza? É, hoje vamos fazer um videozinho aí para vocês aí, é o seguinte, é mostrar para vocês aqui o nosso sistema aqui, né, da caixa d'água e nós compramos os alfaces d'água, colocamos aqui, porque nós temos dois aquários lá dentro de casa, só que um aquário lá está bem, está muito saturado, tem muito peixe lá e nós vamos trazer eles para cá, lá tem uns tabacos, dois tabacos, tem, é, eu comprei e coloquei lá, eles envolvem lá, eu venho e trago para a caixa, mas agora eu vou trazer aqui para a geladeira aqui, entendeu? Colocar eles aqui, tenho aqui uns peixinhos, uns berregudinhos que eu peguei no corguinho ali, eu coloquei aqui e nós vamos trazê-los para cá, entendeu? É, eu venho e coloquei o seguinte, tem muita gente comentando nosso vídeo, falando do nosso sistema, né, para a gente fazer, o jeito que eles falam do sistema de campo de cultivo, tudo bom, a sugestão deles, ótimo demais, eu não fiz, eu não vou fazer ainda, porque é o seguinte, aqui ó, tem espaço aqui muito grande, tem mais de 40 metros quadrados, porque eu quero construir aqui, eu vou construir um campo de comércio aqui, entendeu? É, meu irmão mexe com o corta cabelo, eu acho que eu vou fazer aqui pelo corta cabelo, entendeu? Eu quero criar os peixes em cima, eu quero criar um sistema de criação em cima do campo, não mexi ainda, porque é esse motivo, porque a sugestão deles é muito boa, né, aí por enquanto eu vou ficar sem alternativo, mas assim que der, for, vocês vão acompanhar aí, que eu vou estar sempre gravando o vídeo e vou mostrar para vocês aí, o nosso sistema, aí eu vou passar para cima, vamos aumentar o nosso sistema, também, entendeu? É, pedi vocês aí, inscrever no nosso canal aí, que tá, o canal tá crescendo devagarinho, entendeu? O povo tá escrevendo, comentando lá, curtindo a gente aí, só agradecer, viu? Primeiramente vocês aí, primeiramente adeus, hein, depois vocês aí, e vamos lá, vou postar vocês lá dentro, tirando os peixes lá e trazendo aqui, tirando o aquário lá dentro e trazendo aqui para a caixa aqui de geladeira. Aí você vê o aquário, aí você vê o aquário, esse aquário é pequeno, ele é 72 litros, e tá super, porque tem piaba, né, mas que as piaba aí para dar traíra, entendeu? Põe aí, entendeu? Tem um carpo, duas cartinhas, vai pôr as ali separadas ali no aquário maior, tem dois pangas, tem tabaculo, vai pegar aqui, vocês vão ver aí. Vai para vocês verem, ó, olha o tabacozinho, tem um carazinho, nós vamos colocar tudo lá, acaba aqui dentro, ó. Tem um panga. Eu não entendo muito, gente, de carpa, essas coisas. Isso é carpa ou é um king? Eu comprei como carpa, mas tô aparecendo um king? Entendeu? Olha, responde aí no comentário aí, o que que é isso? Isso é carpa mesmo. Me vendeu como carpa. Aparece mais um king? Porque essa carpinha aqui é, eu comprei essa carpinha aqui, ela é macho, entendeu? Aí eu crio uma fêmea, para a gente poder fazer um cruzamento, né, produzir com um filhotinho, mas eu tô enganado com isso aí, viu? Vocês talvez entendem mais aí, para vocês verem. Se é fêmea, se é macho, se é barriguda, mas... Não sei falar, né? Aí, ó, nós tiramos lá do aquário, ó, espiaba. Esse aqui eu comprei pequenininho, eu compro pequeno, ó. Esse é tabacu, ó. Você, pera aí. Olha aí, ó. Aqui, ó. Aí que você vê. Vou pôr um pequenininho, eu tô fazendo um paletinho real. Ele vai crescendo, eu vou pôr dentro da caixa. Vou fazer uma caixa só criando esse tabacu, tabaquinho. Olha aí, galera, bonita. Olha aí, tá bonita. E aí, ó, tadinha? Tchau, tá bonita. E aí, ó, tadinha? E aí, ó. Tchau, tá bonita. Música Coisa de piaba, ela na caixa, ela põe ela na caixa, lá na caixa tem muita piaba, ela vai saboreando lá, né, comendo as piabinhas lá, as piaba para ela mesmo, ela vai comendo, ela põe ela lá na caixa, vou pôr ela no balde aqui, aí ó, ela vai degustar lá, as piaba, vou passar, aqui tem as piranhas, só tem 4 piranhas, vou passar ela para outro aquário menor e vou pôr as carpas nesse aqui, nem o maior, E aí gente, a piranha, ela era 6, mas a traíra andou bocando, uma só tem 4 agora, olha as bichas bonitas, vermelha, né, vai para o aquário pequeno aqui, ó, Perigoso demais, o mundo disso é o bicho Aí ó, a traíra, vamos colocar ela nesse cantinho aqui, ó, não sei se você vai segurar ela aqui, né, se alguma piaba vem aí, ela vai se alimentando, entendeu, Coloca ela aqui, porque lá ela está comendo, olha, vai ver, a parte d'água aqui, para vocês verem, olha, para vocês verem, né, Ganharam esse piau aí, ó, meu sobrinho foi pescar, entendeu, aí ele pegou esse piau e colocou ele num balde e trouxe, A gente coloca ele aqui na caixa aqui, para vocês verem, é um piau de uns 30 centímetros ou mais, entendeu, Depois eu vou fazer um vídeo, tirando ele daqui, vou colocar ele lá junto a este lá, porque, isso vai dar certo, É grande, né, é para vocês verem, e olha o bonito. Vocês viram aí, a gente trouxe os peixes lá do aquário, Coisa aqui na caixa aqui, E a gente vai sempre mostrar para vocês aí, fazendo vídeo, mostrar para vocês o desenvolvimento deles aqui, Vamos colocar mais uma tilapinha aqui, entendeu, Aí foi um videozinho simples, a gente fez, a gente já deu manutenção no nosso sistema, Todo domingo a gente dá manutenção, A limpeza boa, né, E a gente dá aquela limpeza, Trouxemos os peixinhos para cá, sempre vocês vão ver o vídeo aí, Porque o importante é que a gente está sempre fazendo um vídeo, Para mostrar para vocês aí, né, E vocês dão aquela sugestão para a gente aí, ó, comenta, Né, Porque tudo que é de bom, é bem-vindo, né, Como a mão da gente possa, né, A gente não aguenta, Querendo aumentar o sistema, Ali para vocês verem, já está com uma caixa ali, De mianto, essa caixa eu tirei na casa da minha mãe, Já mudou a caixa para, para, de quinhentos litros, né, Mudou para, para de plástico, né, Vamos passar lá no Viapuso, Já comprei o Viapuso aqui já, Vamos ver, vamos passar o Viapuso, Fazer uma permissão, né, olha aqui, ó, Já está aqui, vai ter vídeo novo aí, Fazer outro vídeo, Vamos montar mais um sistema ali, Colocar mais uma tilapinha ali, entendeu, Nós estamos ali querendo colocar ali uma Sampeter, Essa é uma cor para Sampeter, Para colocar ali para desenvolver ali, Crescer ali, E vocês vão vendo aí, A gente vai fazer vídeo aí, Para mostrar para vocês aí, entendeu, Sempre a gente vai estar fazendo vídeo aí, Vou mostrar para vocês aí, o nosso sistema aqui, Porque, é muito bom, né, Eu já falei, criação de peixe, Dá um trabalhozinho, Um pouquinho mais dá, né, Mas, a gente gosta, né, É um golpe da gente, Aí para vocês verem, ó, Está caindo a água, O refrigerante liso, Viu, E, Pedir vocês aí, Para curtir o vídeo da gente aí, Se inscrever no nosso canal aí, Dar aquela sugestão, Compartilhar com os amigos aí, É isso aí, Viu, Vai ter mais vídeo aí, Para vocês, Vamos montar a caixa ali, Vai ter mais um vídeozinho, Mostrar para vocês aí, É isso aí, Muito obrigado, hein, Valeu, Até o próximo vídeo, Tchau, Tchau,